O povo do Bahrein volta às ruas para lutar a favor da democracia e da justiça social. A população exige que a família Al-Khalifa, que governa o país, comece um processo de abertura democrática que permita a representatividade da oposição nos espaços do governo. Desde fevereiro do ano passado, o país é cenário de protestos que exigem reformas políticas e melhores condições de vida. Durante esses meses, as autoridades reprimiram as manifestações, impondo um período de lei marcial e usando tropas da Arábia Saudita para recuperar o controle das ruas.